Para iniciarmos este novo ano da graça de 2023, hoje, 1º de janeiro de 2023, com este primeiro podcast do ano, traremos junto a ele grandes e graves notícias que percorrerão todo o decorrer deste mesmo ano, servindo como a base para o nosso procedimento com este projeto. A primeira dessas notícias diz respeito a uma dúvida que paira consciente nos seguidores, uma dúvida válida, que seria a de que se somos ou não dirigidos por sacerdotes, se possuímos algum auxílio da igreja docente, em menor ou maior grau, ou se, como boa parte dos projetos na internet, somos apenas leigos, que fazemos a nossa própria vontade, a nossa própria teologia, se não nos direcionamos por nenhum sacerdote. E não, este não é o nosso caso, e essa é a notícia que gostaria de tornar pública no início deste ano. Nós, do projeto TED Talk, somos e seremos coordenados por um grupo de seminaristas da Casa de Formação do Imaculado Coração de Maria, no Brasil, dirigida pelo padre David Nass, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Assim, tornando tal informação pública, desejamos que não pairem mais, sob a consciência de nossos seguidores e apoiadores, qualquer dúvida a respeito da seriedade deste projeto. E essa notícia, ela já vem mesclada a outra, que é a segunda que devo dar neste anúncio, que diz respeito ao aprimoramento, mais do que necessário, do nosso audiovisual. Como muitos veem, os seguidores mais antigos do canal, houve um grande desenvolvimento, principalmente com relação às traduções, que agora são feitas do francês, do italiano, do alemão e do inglês. Portanto, como podem ver e perceber, em muitos canais maiores do que o nosso, por exemplo, que compartilham o nosso conteúdo, isso já é uma prova da qualidade e da seriedade que empregamos em tudo aquilo que fazemos. Mas, como podem saber, nós não temos um bom equipamento, não possuímos ainda, de fato, recurso suficiente para conseguirmos dar este último avanço, que seria, não somente a tradução agora de conferências, como já fazemos, mas também o próximo passo, que é a tradução de livros. Estes em idiomas diversos e que serão um meio excelente para a divulgação da tradição e da fé, em primeiro lugar, no Brasil. E como é próprio do bem a difusão, gostaríamos que este mesmo princípio fosse aplicado agora num pequeno exame de consciências que propomos aos senhores. Mas, afinal, já fomos um meio para alguns dos senhores obterem graças? Pelo conhecimento da crise que lhe proporcionamos, o senhor, por acaso, não mudou de vida em algum aspecto? Não buscou os sacramentos tradicionais? Buscando, não encontrou uma reforma completa de sua vida? Alguns, em maior ou menor grau, claro, há várias etapas no avanço da vida espiritual, as condições materiais dos nossos dias, principalmente, como as distâncias, elas afetam muito a boa vontade das pessoas. Porém, ainda assim, se já fomos um meio para que obtivesse essa graça, o que queremos que sim, em muitos casos, gostaríamos que auxiliasse o mesmo projeto a difundir este mesmo bem que ele passou em primeiro lugar, que é o bem do conhecimento da crise, que, em última análise, é o bem da fé, que é o mais caro e o mais escasso em nossos dias. E é esse que desejamos, com o aprimoramento dos nossos equipamentos, fazer com que se difunda cada vez mais para um maior número de pessoas. Confiamos, então, em vosso auxílio certo a esse respeito, para que, apoiando com doações espontâneas, a conta bancária que está nos comentários, na descrição e na tela, essa do mosteiro e anexa à casa de formação, esperamos obter o vosso auxílio para a nossa situação e o desenvolvimento do projeto. Por fim, como uma última nota, para todos os que estiverem interessados na compra deste livro, de sua excelência Dom Tomás, o link para a compra direta, pois já foram impressos, estará tanto na descrição, quanto no mesmo comentário, quanto agora, na tela. Dejamos, então, a todos um excelente podcast e um ainda melhor ano novo. Salve, Maria! Aqui quem fala é o Semag, iniciando o Master's Talk. Depois de um grande recesso da minha parte, em participações diretas do programa, estarei retornando, creio, como apresentador fixo. É uma grande felicidade. Ainda mais, dado o episódio em questão, que estou prestes a trazer aos senhores, que tratará sobre o livro que foi anunciado, de C.S. Dom Tomás de Aquino da Costa, sobre a visão dele, com base em 12 personagens, dos cumes e dos declives, no decorrer dessa crise. Então, é uma grande honra estar aqui com vocês, e podemos dar início, portanto, ao episódio. É um grande prazer ter aqui, sua excelência, Dom Tomás de Aquino. Estou aqui, então, no Master da Santa Cruz para realizar este podcast em relação ao livro que acaba de ser anunciado, que é o Vencedores Vencidos, que é um livro que, pelo que me disseram, demorou quase 10 anos para ser concluído. Então, é uma longa caminhada até que a gente tenha em mãos, por assim dizer, esse manifesto. A meu ver, parece que é uma síntese da visão de Dom Tomás em todos esses anos, 50 anos de monge, muitos anos na tradição, então, nesse combate, nessas guerras que nós enfrentamos todos os dias, porque Jó mesmo diz que a nossa vida nessa terra é guerra. Há muitas quedas, há muitas vitórias. E Dom Tomás vai falar, então, sobre o que trata a essência do livro, a essência desse manifesto, desse extrato, desse histórico que ele criou, explicando a visão dele em toda essa crise. Tocou em pessoas muito importantes, como o próprio Dom Marcel da Feve, ou, por exemplo, um personagem desconhecido para muitos, já falecido, o Dom Anjo. Para isso, tenho aqui, como já me apresentei, Sua Essência, Dom Tomás. Então, esse livro foi uma ideia de Monsenhor Williamson. Quando eu estava nos Estados Unidos, ele passou no mosteiro de Dom Cipriano, em Silver City, e lá, conversando, ele falou, se eu tenho que botar isso por escrito. Tinha falado, sobretudo, do que havia acontecido, nosso mosteiro lá na França, com Dom Gerard. Então, comecei a fazer esse livro, o livro que ressalta, de maneira, assim, mais importante do livro, é justamente esse combate, no qual fala Jó, e que é o combate da fé. No caso presente, é o combate da fé. Nesse combate, algumas pessoas se mostraram vencedores, outras mostraram campeões, que foram o Monsenhor Lefebvre, que foi Dom Tom de Casta Maia, que foi Gustavo Corção, e vários outros. e, por outro lado, outros se mostraram perdedores, e o Monsenhor Williams queria até dar um outro nome, mas falaremos disso na próxima pergunta, sobre o título inicial que havia sido proposto para esse livro, que são aqueles que, de facto, fracassaram no combate da fé, e arrastaram outros na mesma derrota. Perfeito. Então, podemos já prosseguir para essa pergunta, porque o senhor disse que Monsenhor Williams havia dito, havia sugerido, inclusive, ao senhor, um outro nome. E qual é, então, esse outro nome? Então, na verdade, houve esse outro nome. Eu penso que o segundo, que acabou sendo adotado, também veio dele, mas a preferência dele ia para um outro, que é Mestres e Traidores. Em francês, ele faz uma espécie de rima, Maitre et Traître. Achamos que ficava um pouquinho forte demais, ainda mais que algumas pessoas fracassaram, digamos, uns foram mais traidores, não tem dúvida, e outros menos. como são 12 personagens examinados, por exemplo, Jean Madirin, de fato, traiu, depois voltou atrás, se redimiu, e aprovou as sagrações. Há uma suscetibilidade natural em todo o mundo, a gente achou que era melhor, ao menos por enquanto, não dar um título tão forte. Uma colocação é que Mestres e Traidores é algo que lida muito com doutrina, diretamente, pelo Mestres, enquanto que vencedores e vencidos é algo que tem mais geral. E nós podemos ver pela crise, por exemplo, Dom Gerard, que o erro dele foi, sim, usado a fé, mas foi, pelo acordo, uma fraqueza moral, foi, de fato, uma queda, ao menos, vamos ver, pelo menos, mais de não resistir, o suficiente, a tentação de fazer um acordo com Roma, do que uma queda na fé, de fato, um erro mais prático. Eu acho que o seu título fica mais geral, nesse sentido. Fica mais geral. Mas Mestres também ficaria, evidentemente, os dois títulos têm muitas vantagens, tanto para um como para o outro. Dom Gerard, mesmo se a fraqueza dele foi moral, no momento da Lei dos Acordos, a sua fraqueza doutrinal já vinha de longe. Dom Gerard tinha várias coisas nele que ninguém podia aceitar. Ele criticava um pouquinho, São Paulo, dizendo que São Paulo era meio misógino, ele defendia um pouquinho aquele beneditino, belga, então, eu esqueci o nome dele agora, dizendo, não, uns atacam ele demais, outros defendem ele demais, eu vou fazer, botar a medida certa, e ele é um dos iniciadores do movimento litúrgico, no que ele tem de ruim, esqueci o nome dele agora. E não só isso, mas ele dizia, eu não gosto de São Tomás, São Tomás, não gosto, o que eu gosto é de Pegui, Pegui é um grande poeta, não só poeta, mas de muito valor, morreu na Primeira Guerra Mundial, mas mostrava um pouco, já não era um homem de doutrina, no sentido de amar a doutrina, amar a teologia, ele era mais um homem, um poeta, um artista. Uma colocação, o que o senhor disse, que falou com um monge, e perguntou para ele, porque isso toca muito na crise hoje em dia, nesse monge, na verdade, ele mencionou que, fez uma comparação, entre o discurso de Dom Marcel, e o discurso de Dom Gerard, e ele concluiu, Dom Gerard era mais profundo. Eu não vou dizer o nome do monge que me disse isso, mas olha aí, Dom Gerard, ele se impressionava, e às vezes alguns achavam até que ele era mais profundo, porque ele impressionava, ele tinha uma retórica muito impressionante, então, um poeta, mas isso escondia, escondia. Ao lado disso, havia uma fraqueza teológica, e Dom Lefebvre dizia, Dom Gerard, que sobretudo salvar a liturgia, e a vida monástica, mas ele não percebeu, não foi a fundo, na crise doutrinal, do concílio, e do que nós estamos vivendo. E, Dom Tomás, só para finalizar, a questão de Dom Gerard, é que pode ser que todo esse desejo dele de salvar a liturgia, tenha sido em partes, porque ele não desejava salvar a totalidade da fé, por exemplo, porque, por exemplo, sendo acordista, cerebrar, ter permissão para celebrar a missa de São Pio Décimo, enquanto que você deve necessariamente aceitar o Vaticano II oficialmente, é uma perca na fé, de fato, mas nas aparências, as pessoas pensam que não, ele manteve a fé íntegra, então, ele preferir um poeta a São Tomás, já demonstra que ele tinha essa tendência. Sim, Dom Gerard, todos esses acordistas, têm uma fraqueza, é que eles, não vão ao fundo do problema, ou por não ter capacidade, ou por não ter uma fé bastante profunda, então eles acabam se procurando um acordo prático, sem ir a fundo, porque eles mesmos não foram a fundo. Então, como é que eles vão exigir de Roma uma coisa que eles mesmos não, não faz o centro das suas preocupações? Então, Dom Gerard, infelizmente, ele podia citar a Pegui, ele podia ter muitas boas referências, muita coisa, mas na teologia prejudita, ele era fraco, e ele não teve a sabedoria de reconhecer, em Monserlefébio, o bispo que podia suprir nele as suas carências. Perfeito. Então, gostaria de iniciar a minha primeira pergunta, que já veio com a introdução, mas que seria, então, do que se trata esse combate da fé que nós enfrentamos hoje em dia? O combate da fé tem dois aspectos. Um é a virtude da fé, o outro é o conteúdo da fé. Quanto mais uma alma está unida a Deus, e que ela cresce espiritualmente, ela cresce na virtude da fé, mesmo que ela não saiba teologia. E o outro ponto é o conteúdo da fé. Esse conteúdo, os padres, os bispos, têm que estudar, os fiéis também, na medida do possível, porque, se a gente não estuda, a gente não entenderá esses grandes erros modernos. E Dom Gerard, ele não... ou ele não entendia, ou ele não hierarquizava da maneira certa, mas não há dúvida que Mons. Lefebvre, para ele, é uma coisa tranquila, de saber que o liberalismo está errado, que o liberalismo são os piores inimigos da igreja, como dizia Pio IX. Então, isso Mons. Lefebvre via devido ao seu seminário que ele fez, e a fidelidade que ele teve ao ensino que ele recebeu no seminário francês de Roma. Então, esses dois aspectos, ele era superior de Dom Gerard. Superior, creio eu, penso que é evidente, porque ele tinha uma fé mais profunda. Segundo, porque ele tinha, conhecia melhor os erros modernos e mantinha um contato pelo estudo com a explicação e a refutação desses erros. Então, o senhor poderia me dar a fundo agora a essência do que esse livro vai tratar, permeando a vida desses doze personagens? Então, é simples, praticamente, já dissemos, é o combate da defesa da fé. Essa defesa da fé, que é um combate, vai se realizar de maneira diferente, em intensidade, em constância, e também, uns terão aparência de defender a fé, outros defenderão até um certo momento da vida deles. e vão fracassar em seguida, por isso que a gente bota vencidos, que são homens que no início tiveram uma postura, uma posição num lugar, no combate, depois vão abandonar. Então, resumindo, é o combate pela defesa da fé, ilustrado por doze pessoas que eu conheci. O senhor poderia hierarquizar essas doze pessoas da mais importante até a menos importante? Então, é difícil, nesse momento, assim, que eu tenho que lembrar dos nomes, mas, evidentemente, do lado dos que resistiram e que nos deram um exemplo, nos ensinaram a resistir, está, em primeiro lugar, Monsolet Féu, segundo lugar, Dom Antônio Casto Maia, depois, é difícil fazer uma hierarquia, ainda mais que os nomes às vezes me escapam aqui, mas temos o Péu, Eugênio Vila Urbana, fundador dos Capuchinhos, nós temos Gustavo Corção, nós temos nós temos Dom Anjo, enquanto no outro lado, temos, sobretudo, Dom Gerard, porque ele teve um papel, teve uma, ele foi muito, ele era muito querido lá na França, ele tinha uma importância muito grande, o mosteiro começou a crescer muito, nós tínhamos mais de 50 monges, então a queda dele foi lamentável para os fiéis, apesar dele, em si mesmo, nunca foi o que as pessoas talvez pensassem que ele fosse, mas vamos botar ele em primeiro lugar, pela importância que ele teve, então, Dom Gerard, em primeiro lugar, Jean-Marie Han, que a meu ver era mais inteligente que Dom Gerard, mas acabou seguindo Dom Gerard, ou pensava ele mesmo fazer assim, que é um escritor francês, mas que antes de morrer vai voltar atrás e dizer que o Monsulé Fé tinha razão, mas por um momento ele seguiu Dom Gerard. Dom Ferrand vanc, que é um caso um pouco especial, ele também tinha uma oratória assim, que lembrava Dom Gerard sobre certos aspectos, e ao mesmo tempo a mesma carência de teologia, embora quem o escutasse parecia ver nele um discípulo de Dom Antônio Casto Maia, portanto, alguém que merecia confiança. Então, ele fez um grande irmão ao Brasil, bom, deve ter mais três ainda, que são o Gerard Laurier, que era um teólogo sério, ele vem antes do Padre Riffin, vem antes até de Madirin, sério, mas que caiu no pedagantismo, e, bom, vamos ficar por aqui. Certo, então, muitos dos nomes, por exemplo, como o Gerard de Riffin, eles são pouco conhecidos no Brasil, e, principalmente, o Padre Eugênio, o fundador dos Capuchinhos, aliás, é uma figura totalmente desconhecida, nunca vi um artigo em português falando sobre ele, isso daqui só descrevendo a utilidade do livro, evidentemente, porque vai jogar justamente essa luz necessária em personagens que, para nós, pelo menos, são obscuros. Se o senhor poderia já dar uma prévia, fazendo essa distinção, como o senhor pretende enobrecer o Padre Eugênio e como o senhor pretende explicar a queda de Gemma de Rã, por exemplo, porque o advogado do diabo, ele tem tanto a função de pegar os erros dos santos e, ao mesmo tempo, os atos ruins que eles podem ter feito na vida, tanto as virtudes que eles praticaram para compensar esses vícios. Então, o livro, creio que vai operar mais ou menos nessa linha. O senhor poderia fazer, por exemplo, essa comparação de o que o Padre Eugênio fez, que foi muito bom, e o que Gemma de Rã fez e que denota em si um traço de uma pessoa que está perto da CAI, por exemplo, no cenário atual? Então, o Padre Eugênio é, sobretudo, um religioso. ele já vinha lutando pela conservação da observância no Capuchinha bem antes do concílio, com alguns companheiros, tentaram até abrir uma, ter um urinitério, ter uma, no qual se seguisse as constituições de sempre e se separarem do resto da congregação. Eles foram proibidos, viveram assim um combate bem antes do concílio. Ele não era, antes de tudo, alguém que vai fazer uma análise do que está acontecendo do ponto de vista dos erros do concílio. Nisso, Monsulé Febre é superior a ele. Então, ele vai salvar a vida da Capuchinha e aí vai se aproximar de Monsulé Febre. Ele, no início, tinha uma visão mais perto do direito canônico, mostrar como os progressistas não cumpriam o direito canônico, como havia ali um abandono das constituições e coisas semelhantes. E depois, ele vai se aproximar de Dom Lefebvre. Seus padres serão ordenados por Monsulé Febre. E ele, antes de morrer, disse que queria que a missa de Requiem fosse celebrada em sua missa, celebrada por Dom Lefebvre. Germain de Rhin é um homem das ideias, das ideias. Ele foi diretor, fundador e diretor da melhor revista da época, que era Itinerer, a melhor revista francesa, e defendeu Monsulé Febre em momentos cruciais. E, no entanto, Monsulé Febre disse dele, e de Dom Gerard, que eles viam o problema dos bispos, mas não viam o problema do Papa. Então, eles ficavam, me parece que tanto ele como Dom Gerard ficaram presos também às questões um pouco jurídicas, uma questão simplesmente uma teimosia de achar que a crise não podia subir até o Papa, desculpar o Papa, algo semelhante, não é tão simples assim fazer essa análise, mas ele, então, o que fez ele cair? Ele fez um livro muito interessante que se chama A Heresia do Século XX, que é, no qual ele mostra a heresia dos bispos. Então, acho que havia nele uma certa limitação, aí também faltou a ele humildade para escutar o que diz Monsulé Febre e ele se restringiu um pouquinho, tinha uma certa tendência a restringir a crise aos bispos e ficar assim, digamos, tentando, não digo que ele não via, porque ele era bastante inteligente, mas tentando de diminuir, de tanto diminuir a responsabilidade do Papa, ele acabou achando que Dom Lefeb não tinha direito de sagrar sem a permissão do Papa. Foi um caso similar, aconteceu então com o Michael Davis nos Estados Unidos? Acho que o Michael Davis é a mesma coisa. Eu não acompanhei tudo na época, mas sei que ele acabou ficando com Dom Gerard e penso que é a mesma coisa. Monsulé Febre tinha uma certa dificuldade em convencer mesmo padres da fraternidade que essa questão mais teológica da continuidade da igreja, que isso tinha uma primazia do Monsulé Febre não foi contra o direito canônico, mas aparentemente para alguns ele foi. Então ele tentava mostrar que alguns santos fizeram, sagraram bispos, sagraram padres e votaram nas dioceses no tempo do arianismo ou de outra razão e me disse que o fato quando a distância era muito longa era, acontecia de um bispo sagrar então um outro bispo e depois avisaram ao Papa mas os argumentos que ele dava eram sobretudo penso eu os seguintes entre os principais se Roma fosse capaz de formar padres católicos eu não teria razão de fazer nada mas Roma não é mais capaz então ele se viu diante de um fato que exige para o bem da igreja para a glória de Deus o bem da igreja salvação das almas exige que os seminários que ele havia fundado ou os seminários continuassem e quem não entende isso quem acha que entra em considerações em parte humanas demais não entende uma série fé e foi aconteceu certamente com Michael Deis com Jama de Rã com Dom Gerard e outros padre Bizig padre Boman que aliás conheci também e que fundaram a fraternidade de São Pedro todos esses não entenderam Mons. Leféu e até Mons. 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 manifestou contra na reunião feita na França pouco antes da assegração então era forte isso em muitos Mons. Mons., Mons. 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 Por favor e teve que se esforçar para mostrar para essas almas que ao contrário ele tinha um dever de sagrado E ainda sobre as consagrações é interessante que E elas são sempre, ao redor da tradição, um divisor de águas. Por exemplo, o caso de Dom Licínio foi feita por uma consagração que foi feita por Dom Tissier de Malaré e não me lembro se por outro bispo auxiliar. Dom Tissier de Malaré é acompanhado de Dom Williamson e de Dom de Galarita. Então, nós vemos que as consagrações, ao longo da tradição, elas são sempre um divisor de águas. E, por exemplo, o que, como o senhor disse, essa visão da fé pura que nós precisamos ter para acompanhar a posição de Dom Marcel, que se nós vamos ver por um olhar humano, nós sempre vamos escorregar, ou de um lado ou para o outro, ou nós vamos nos desesperar, porque se o Papa provou isso, ele não pode ser Papa. Ou, se o Papa provou isso, tenho que obedecê-lo, e a minha resistência deve ser limitada por ele. A gente vai sempre cair nesses dois extremos. E o que eu quero dizer é que a necessidade das consagrações, nós podemos aduzir ela da crise por várias razões. Por exemplo, o senhor mencionou o Instituto São Pedro e Dom Gerardo. E tem um outro caso que Dom Marcelo cita, em uma das conferências que ele dá, de um grupo de seminaristas que pediu a Roma a permissão de ter um seminário como Econi. E eles tiveram essa permissão. E logo em seguida, eles perderam e o seminário se tornou deserto. Eu estava em Econi quando esse acontecimento estava se procedendo. Pelo que fiquei sabendo na época, o canal Hatzinger tinha mandado um padre para ver se ele conseguia influenciar alguns seminaristas de Econi para que eles saíssem e fossem, então, para Roma. Onde teria um seminário igualzinho a Econi. O Anselo Lefeu dizia rindo, prova que o nosso não é tão ruim assim. Igualzinho a Econi, mas com aprovação de Roma. Então, os pobres seminaristas foram para lá. E depois, um ano depois, ou dois anos depois, penso que foi logo um ano depois, um deles escreveu para o Anselo Lefeu, dizendo eu errei em tudo. Eu errei não tendo escutado a Vossa Excelência, porque eles nos enganaram em tudo e estão agora mandando a gente de volta para os nossos dioceses. E não foi um fracasso. Então, é justo que eu disse que gostei de pontuar aqui, que vejo ao redor de toda a crise, porque é muito comum, por exemplo, a fraternidade faz uma nova capela em algum lugar do mundo, principalmente na Europa. E um mês depois, ou uma semana depois, como teve um caso que aconteceu na Itália, uma semana depois, Roma concedeu para um desses grupos acordistas, acho que o São Pedro, uma capela na mesma rua. Ou seja, uma capela modernista que eles só cederam a um instituto. É necessário fazer as pessoas notarem é que elas não percebem os fiéis que vão nesses lugares, por exemplo, que se a fraternidade do São Pedro X e depois a existência não existissem, defendendo a posição de Dom Marcel, Roma nunca cederia para eles uma capela? Então, eles só existem na medida em que Roma deseja fazer uma oposição a uma resistência verdadeira? Sim. Quando houve o primeiro indulto de João Paulo II, não me lembro mais em que ano foi, o Monserlefeb notava, ele falou assim, eles só abrem novas capelas, só abrem capelas de indulto, onde já tem uma capela da fraternidade. Mostra bem que esse indulto não é para propagar a missão pequeno, é para derrubar os fiéis que estão firmes até agora. Então, é exatamente isso. A atitude de Roma não é uma atitude de alguém que quer favorecer a fé católica, é uma atitude de alguém que quer agir com malícia, com ter sucesso na destruição da organização da tradição. Eles nunca favoreceram a tradição realmente. Eles sempre procuraram derrubá-la. Por isso, todos aqueles que fizeram acordo com Roma terminaram vencidos. Daí o título, vencedores e vencidos. Foram vencidos. Campos foi vencido, Dom Gerardo foi vencido, não só pelo fato de ficarem debaixo das garras de Roma, mas também porque acabaram aceitando a missa nova e dizendo que o Monsenhor Lefebvre é um sismático e coisas desse gênero. E nós esperamos que a fraternidade resista, embora o fato de ela resistir nos deixe numa situação complicada. Mas é melhor que salvem suas almas que outra coisa, porque a fraternidade se lançou num acordo pela metade, num acordo difícil, assim, de analisar, mas que a questão dos casamentos, com as questões, numa certa aproximação com Roma, isso faz uma diferença entre nós. Nós pensamos estarmos combatendo de maneira mais unida, mais conforme o que Monsenhor Lefebvre fez. Eu gostaria de engatar uma pergunta, que seria, que já vem também com uma colocação, que seria sobre um dos principais objetivos desse combate, porque esse combate não é só um combate de ataque, mas é muito também uma resistência. Isso é, como São Mateus diz, que quando virem o mistério da abominação instalado no Lugar Santo, perdido pelo profeta Daniel, saibam que vai começar as dores. O capítulo 24, ele termina dizendo, mas quem perseverar, esse será salvo. Então, podemos dizer, muito na crise é um combate, mas é também um combate principalmente, como o senhor disse, espiritual. Mantermos a fé na posição de Dom Marcel é algo muito profundo, no sentido que nós podemos ver, em todas essas quedas, em tudo isso, que sempre ela se ocasiona por uma necessidade humana, no caso, de se sentir na estrutura da Roma conciliar, ou de uma forma ou de outra. Isso é, a gente tem que manter, acima de tudo, a noção do estado de necessidade, que é algo bem real, que é, por exemplo, esse seminário, ele foi derrubado, e essas vocações não puderam ser ordenadas. Então, esses padres, eles não puderam chegar ao objetivo deles, que eram se tornar padres, e, consequentemente, eles não puderam distribuir o sacramento às pessoas, eles não puderam dar comunhões, confissões. E, como eu mencionei anteriormente, sobre a consagração ser um ponto-chave, é que, por exemplo, os acordistas, eles não têm nenhum bispo, de fato. Todos os bispos acordistas, foram, os que estão vivos até hoje, foram consagrados por João Paulo II, no Rito Novo. E, Dom Marcel, ele, evidentemente, aprovava as consagrações conváridas. Mas, se nós sabemos, como diz Santo Fosso Maria de Gório, que, com relação aos sacramentos, nunca pode haver dubiedade, na excepção dos sacramentos, e é isso que você é de falar, com relação ao modo próprio, tradição dos custódios do Papa Francisco, em que ele proibiu, recentemente, os acordistas, então, de usarem o pontifical, crismas e consagrações, e ordenações. Eles estão usando, agora, argumentos como o de Dom Marcel, por exemplo, suplência extraordinária, todos esses termos, só para não usar exatamente os mesmos termos de Dom Marcel para demonstrar por que eles precisam absolutamente que as ordenações deles sejam feitas no entanto antigo, porque elas são 100% certas, sem qualquer sombra de dúvidas. Não estão usando. Então, eles não estão usando os rituais antigos, não. O pontifical, o Papa Francisco, proibiu, e eles estão conseguindo dispensas, o IBP conseguiu, até quando essas dispensas vão durar, mas o que eu gostaria de entrar agora aqui, e que poucos pessoas, parecem, pensaram, é o seguinte, o que adianta que eu, enquanto seminarista, seja ordenado no rito novo, quer dizer, no rito antigo, na aparência, se o bispo que está me ordenando, ele foi consagrado no rito novo? O que adianta eu ser consagrado no rito antigo, se o rito que o bispo que me ordena foi consagrado no rito novo? Sim. Eu confesso que, tem alguns aspectos dessas questões do ritual, da sagração dos bispos e da ordenação dos padres, eu precisaria aprofundar um pouco mais, mas é, de fato, é uma confusão. Enquanto eles estão, assim, debaixo das garras de Roma, que os põem na situação, moralmente, deixam numa grande ansiedade, grande dúvida, porque, de fato, esses rituais novos não são seguros, mais facilmente susceptíveis de serem nulos, é a razão pela qual todo padre que vem do progressismo, que é se associar a nós, nós refazemos a sua ordenação sob condição, justamente, para ter essa segurança, em matéria de sacramentos, a gente tem que ir ao mais seguro. Então, é uma grande, uma tragédia, se ficar limitado pelo Papa, tendo, às vezes, mas não tendo a segurança que terão no futuro, a liberdade de usar os rituais que são os da Igreja, e ficaram, então, ameaçados, eu não sei se todos os institutos acordistas ganharam essa indulgência, talvez sim, talvez não. Creio que o Instituto São Pedro em alguns lugares, talvez não, mas todos eles vão resistir. Mas essa questão de ser sagrado, ser ordenado por um bispo progressista, cuja sagração não é segura, esse é um drama terrível para o padre que é ordenado. É uma situação na qual o Moçolet Febvre nunca se pôs. Ele teve o bom senso de dizer Roma não tem direito de destruir a Igreja, Roma não tem direito de falar assim, a obra que eu fiz não é porque é minha, mas ninguém tem direito de destruir ela porque ela é a tradição e não tem outra. Você vai em Roma, Roma é capaz de formar na tradição? Não, não é capaz. Então, mais uma razão, eu não posso deixar de fazer o que estou fazendo. Agora, aqueles que o criticaram, então, Dom Gerard, São Pedro, todos os outros que na época, mesmo leigos, como Jamal de Rã, tudo isso, eles se põem numa situação sem solução. Sem solução. Enquanto Roma respeita o que foi combinado, tudo bem, mas quando Roma não respeita, como aconteceu para a fraternidade de São Pedro, o padre o fundador, o fundador, ele havia sido acertado que na fraternidade de São Pedro, eles diriam só a missa, a missa de São Pedro V. E alguns anos depois, um grupo de padres da fraternidade de São Pedro, da própria fraternidade de São Pedro, disseram para ele e falaram que eles queriam rezar a missa nova. ele falou não, está proibido, está dentro das constituições, não. Recorreram a Roma e Roma, o que ela fez? Destituiu o superior, simplesmente. E botou o outro e deixou eles rezar a missa nova. São bandidos, são pessoas, como é que você vai assentar a sua confiança, em homens que não têm a fé católica, não têm integridade da fé católica. Sem integridade da fé católica, se afastam da moral. Porque a fé é o princípio da pureza do coração, a fé é o princípio da moral. Então, é uma loucura que eles fizeram, loucura, se pôr na mão de homens que não professam a integridade da fé católica. E nós esperamos, estar seguindo, tanto quanto possível, em tudo, em tudo, desejamos que seja em tudo, essa sabedoria de Mons. Lefebvre, que no momento da crise atual foi o homem providencial. Para nós, não há a menor dúvida, e os filhos também compreenderam assim, Mons. Lefebvre, é aquele que devemos seguir. E quem quer inventar um outro caminho, um outro modo de resistir, em geral, até agora, e penso que sempre será assim, será um fracasso. Eu mencionei a questão de estrutura visível, pois Dom Wilson gosta de mencioná-la nos textos dele, nos comentários de Leison, que é um tema muito bom, usado por Santo Atanasio, inclusive, quando ele diz que eles têm as igrejas, eles têm a estrutura, mas nós temos a fé. E o que vale mais? A fé ou a estrutura? Porque o lugar só é santo se o santo habita lá. Então, muito mais vale a fé do que a estrutura. A nossa existência, ela se baseia muito, ela se funda nessa visão que Dom Marcel teve do estado de necessidade. Porque, se nós formos ver, por exemplo, um caso que uma fiel me contou, que ela foi com um grupo de amigos, comprar uma passagem de ônibus, para viajar para uma cidade muito distante, porque elas leram que haveria um casamento no rito cidentino nessa cidade. Então, elas chegaram uma hora antes, esse grupo, porque elas nem conheciam o casal, mas queriam perguntar para o padre se ele confessaria a elas. E o padre disse, eu não tenho jurisdição, não posso confessar vocês. E daí ela disse, não, mas a gente se confessa na calçada, se for necessário, a gente se ajoelha e o senhor nos confessa se tem que sair da diocese. E ele disse, não, eu não tenho jurisdição, voltem para casa. E mesmo ela insistindo, dizendo que, olha, se eu atravessar a rua e morrer e for para o inferno, porque o senhor não sabe se estou aplicado mortal ou não, a culpa é toda sua. Um exemplo muito prático que nós usamos é o da ambulância, não é? Um carro, na jurisdição ordinária, seguindo as leis normais, se a placa está dizendo 100 por hora e ele vai a 120, ele cometeu uma infração. Mas se eu estou em uma ambulância e tem uma pessoa morrendo, eu posso andar a 120, eu posso cruzar o sinal vermelho, a lei superior é a salvação de uma vida. No direito romano mesmo, a salvação do povo romano é a lei suprema. E no direito canônico, a salvação das almas é a lei suprema. É exatamente o mesmo sermo. Suprema lex est. A questão é que Dom Marcel, evidentemente que ele sabia, ele não tinha jurisdição. tanto que os bispos foram consagrados sob suplência. Ele não usurpou a autoridade da igreja de nomear as dioceses. Então consagrou os bispos sob suplência para não infringir essa autoridade legítima de Roma. Mas na medida em que ele precisava salvar essas almas, ele sabia que Roma não poderia dar de forma alguma manter a perpetuidade da fé íntegra por conta própria. Então ele fez o trabalho na operação justamente sobrevivência de assegurar que nós sempre tivéssemos a boa doutrina e os sacramentos. Essa noção de que as autoridades elas têm sim a legitimidade. Elas são autoridades. O que percebo é que as pessoas não veem que elas estão invadidas. Que são pessoas que não têm a fé, que ocuparam cargos que eles não tinham direito, por assim dizer, e que eles têm autoridade e que deve ser respeitada na medida do possível, mas que apoiado em em São Roberto Belarmino, no seu tratado sobre os livros da igreja, sobre vários e várias opiniões, não é? Nós chegamos à conclusão, por exemplo, como diz o Papa Adelio II, que é o único momento em que é lícito resistir a um superior quando ele comete uma heresia. O que eu quero dizer aqui é que toda a nossa resistência, toda essa crise, ela se funda muito na noção do estado de necessidade, porque as pessoas sempre vão querer fazer o certo. Ou seja, a fraternidade, ela quer a aprovação de Roma, porque ela quer receber esse selo que ela está fazendo o que é certo, o que é correto, por isso que ela quer com os casamentos, as ordenações, as confissões, só que não recebeu a aprovação ainda foi a missa, a princípio. Então, ela quer receber essas aprovações que Dom Marcelo nunca precisou receber para continuar fazendo o que sempre foi feito, da mesma maneira que os acordistas, eles querem receber essa aprovação porque eles não querem se sentir fora da igreja, eles não querem se sentir fora das dioceses, fora das paróquias, o próprio serivacantismo, ele pretende esconder o elefante na sala de estar, porque quando ele diz que o Papa não é Papa, então os padres não são padres, os bispos não são bispos, é a mesma coisa que você dizer que não estão ocorrendo sacrilégios, porque não são hóstias de verdade, não são confissões de verdade, não são comunhões de verdade, então, a crise de fato, ela não existe, porque agora existe uma igreja minúscula que é sustentada por poucos féis, por poucos padres, poucos bispos, mas a crise não existe, e do outro lado, a crise, ela também não existe, porque eu estou dentro da estrutura, estou recebendo a aprovação, por exemplo, Orlando Fedeli no Brasil, Orlando Fedeli, ele quis até a morte praticamente acreditar nas promessas do Kardel Hatzger, o Bento XVI, com muitos, com o Dom de Arda, acreditaram, e ele quer, ele crê que ele ainda tem a fé, que ele é um homem bom, que ele vai aprovar a missa, que ele vai desfazer o Vaticano II, e ele morre, e o Bento XVI não faz nada, e todas as esperanças deles provam nulas, as pessoas não entendem que nós estamos numa infiltração, e que a crise, ela de fato existe, enquanto nós não soubemos que nós podemos agir, porque a permissão que nós recebemos não é do Papa, mas é da própria igreja, que é uma jurisdição extraordinária, isso é, o padre que se acusou a confessar essas pessoas, ele não tinha jurisdição ordinária, mas porque ele sabe que, por exemplo, se ele fizesse essa ponderação, que há pouquíssimos padres hoje com uma fé totalmente íntegra, que é um dos poucos desses padres, que ele não sabe onde essas pessoas moram, que ele não sabe se elas vão conseguir algum dia ter contato novamente com um padre que possa estar apto a confessá-las, por exemplo, na fórmula antiga, porque hoje os padres modernistas não dão absolvição, a não ser que se peça, em muitos casos, então, todas as irregularidades na igreja nova, se ele só visse esses escândalos, ele saberia que ele não precisa de uma aprovação do Papa para confessar as pessoas e nem do bispo, porque a própria igreja concede, no caso extraordinário, para a salvação das almas, a sua própria autoridade, o próprio direito dele poder confessá-las independentemente de uma aprovação episcopal ou não, então, quando as pessoas querem ficar, como o Santo Anásio diz, na estrutura visível, querem ficar, continuar dialogando com esses homens, elas vão acabar ficando cada vez mais distantes da fé. Justamente, as questões, os pontos essenciais dessa crise passam por aí, eles têm os templos e nós temos a fé, dizia São Santo Anásio. Poucos suportaram essa posição de Dom Lefebvre, que é, nós temos a fé, em tudo que for para destruir a nossa fé, não tem valor. Se o Papa vem, suspende Mons. Lefebvre, adivines, não tem valor, porque, no fundo, ele está querendo suspender adivines, a própria tradição. depois, quando ele excomunga, mesma coisa. Não tem, é como a excomunhão, me parece, podemos comparar com Santa Joana d'Arc, excomungada e Santa está sobre os altares. Então, quando a finalidade de uma excomunhão é se opor à obra da graça, se opor à obra da igreja, se opor à obra da fé, ela é nula. e os seminaristas estavam, assim, mais próximos ao Solefebvre e alguns padres também entenderam perfeitamente, mas outros não entenderam. Daí, veio essa divergência que levou esses homens a ficar num impasse, num impasse terrível, porque, então, eles achavam, bom, nós temos de confiar em alguém e acabaram confiando no Carnal Ratzinger. Tem várias comunidades que caíram por causa dessa confiança na Igreja Progressista e, às vezes, em particular, o Carnal Ratzinger. Tem os Redentoristas que estavam na Escócia, o Vladimir, Dom Vladimir, não sei se ele chegou, eu vi ele lá com a gente, então, penso que ele acabou fazendo um acordo, então, o Vladimir, que tem uma congregação cujo nome não me recordo, depois teve, então, a fraternidade de São Pedro, teve, então, mais tarde, a fraternidade do Bom Pastor, que se deixou também envolver, e a fraternidade estava indo nesse caminho, Deus a protegeu, mas ficou uma situação extremamente complicada e ruim, que é uma situação que não é nem frio nem quente, podemos dizer assim, e que não permite um ataque frontal, mas também não permite que a gente nos aprove, porque eles iam, sobretudo, Monsenhor Fellé, com seus dois assessores, o padre Fluger e o padre Nelly, iam radicalmente no caminho da... nos contaram que houve uma reunião em 2016, no qual Monsenhor Tissi de Malheré tomou a frente para defender as posições de Monsenhor Fellé ou ao menos alguma coisa, e a outra era uma reunião dentro da fraternidade de superiores, porque havia tudo uma preparação para levar mais adiante, predispor as almas para os acordos com Roma. Isso continua o drama de hoje, não sei se realmente voltaram atrás ou não, tem coisas que acontecem na Europa que só os que estão lá podem dizer direitinho, mas há alguns que distoram um pouquinho do que era a tradição. Aqui no Brasil a tradição sempre foi junto com Dom Castelmaier abordava um assunto que não é o principal, mas faz parte da vida católica, que era a modéstia. Ora, na fraternidade, pelo que me contam, isso já está bem diferente do Antônio Castelmaier. Ora, o Antônio Castelmaier é um bispo junto com Dom Lefebio, são os dois bispos que nos mantiveram para a tradição. Além de seus artigos também sobre a anti-igreja, tudo isso, a parte da modéstia é mais visível, por isso é mais fácil de falar. A parte do que que os padres da fraternidade pensam da igreja conciliar. Havia na França uma discussão sobre se esse termo igreja conciliar devia usar ou não usar. Havia padres como me contaram que o padre Simulant que dizia não, a gente não deve usar não, então uma diminuição e o Mons. Feléia no mesmo sentido. Se o Mons. Feléia dizia não, só existe uma igreja, a igreja é concreta. Então, se a gente vai se desfazendo dos termos usados por Dom Lefebio e Dom Antônio Castelmaier, isso vai, o resultado será uma tragédia. As palavras expressam as ideias, novas palavras, novas ideias. Quando a gente nega algumas distinções é porque a distinção não existe mais para a gente. Então, em complemento do que já foi dito, podemos abordar a questão dos bispos da fraternidade. Mons. Lefebio esperou bastante tempo para ter certeza que a providência lhe pedia essa intervenção de 1988, sagrando, então, quatro bispos. E, em seguida, a coisa já não é mais a mesma. Não é preciso esperar tanto, não é preciso fazer tantas considerações, porque Mons. Lefebio já abriu o caminho e foi o que aconteceu em Campos com Dom Lecínio. 1991, se não me engano. Dom Tissi de Malheré, Dom Williamson e Dom Galareta vieram, então, na diocese de Campos e sagraram Dom Lecínio na cidade de São Fidelis, com todo o povo. Isso era na continuidade do que havia feito Dom Lefebio e Dom Antônio Casta Maia. É necessário os bispos para dar continuidade à igreja, dar continuidade ao postulado, continuidade aos sacramentos para a salvação das almas, e a confirmação e, sobretudo, as ordenações. Então, o que se passa hoje? por que Dom Felé tendo menos bispos do que no tempo de Mons. Lefebio, três bispos na fraternidade, por que não se sagra um outro bispo? Bom, é uma consideração, é uma dedução. Pensamos que é porque ele não quer desagradar a Roma, ele e o novo superior. se é isso, é uma fraqueza, já é uma diferença entre a atitude de Dom Felé, a atitude de Padre Pagliarani, em relação a Dom Lefebio, por que é necessário, penso que com o número de fiéis que a fraternidade tem que atender, verdade, que eles podem delegar o poder de fazer em crismas, mas mesmo assim a presença de um bispo, a pregação de um bispo é um bem que todos os fiéis beneficiam. Então, isso é um sinal. Tem um outro sinal, de vez em quando, umas coisas que a gente escuta, eu tenho um parente, um sobrinho na fraternidade e ele me disse todas as graças que nós recebemos passam pelo Papa. Então, exagerado, exagerado, até perguntei para ele em que livro você encontrou isso, ele falou nenhum, mas eu passei essa conferência para os meus superiores que aprovaram. Então, a gente vai vindo assim, digamos, não é suficiente para tirar grandes conclusões, mas é suficiente para, digamos, ficar atentos, porque algo certamente acontece na fraternidade em relação à doutrina, em relação às atitudes que vão distoando um pouco das que Dom Lefebio tinha. Rezemos por eles, por um lado, mas por outro lado, não deixemos de discernir prudentes como as serpentes de nosso Senhor. Bem, ver o que está acontecendo para preservar nossos fiéis de entrarem na mesma doutrina, no mesmo modo de agir que a fraternidade tem, que ela herdou de Dom Felé e de outros padres também. Me disseram sempre que o padre Schmidberger também era bem pró o acordo, não é? E não é só ele, tem o padre Rostan, que é um padre francês que estava nos Estados Unidos e outros, pelo que me contaram, que são de tendência, de tendência acordista. Bom, que Deus preserve e nos preserve também dessa doutrina que eles acabaram adotando. Como dizia o Monsulho Williamson, essa estrutura para a qual a fraternidade tende a voltar, não tem as informações suficientes para dizer como está no momento, mas não há dúvida que foi o que tentou o Monsulho Felé voltar para dentro das estruturas. Então, esse aí é o começo do... é uma tragédia. Foi isso que fez Dom Gerard e todos os personagens que nesse livro são contados da mais ou menos seis que venceram e seis que foram vencidos. E é interessante ver como eles caíram e como os outros se mantiveram firmes. Daí o interesse do livro é a nossa fé que está em jogo, nossa fé que está... que é ela que nós pedimos a Deus, pedimos a Nossa Senhora de nos conservá-la para que a gente possa ter encontrados entre os vencedores. Perfeito. Creio que a entrevista pode acabar que já foi mais do que o essencial. Gostaria que o senhor fizesse uma oração agora para finalizar a gravação e se fosse eu desse uma benção. E... é isso. Muito obrigado, excelência, por ter aceito gravar essa entrevista. Amém.